Teve gente que se aproveitou de um jeito diferente o calorão dos últimos dias. Na semana passada a gente mostrou aqui uma telespectadora do Primeiro Impacto fritando um ovo. Ah, teve alguém que quis fazer o mesmo, mas escolheu um pastel pra fritar na calçada de casa e economizou o gás. Vamos ver! E deu certo isso aí? Ah, Dani, eu fico meio suspeito, mas se bem que com a temperatura que fez semana passada, eu não duvido não, tá? Um boeiro? O que que é isso? Óleo, você vê que tá ali espirrando de boa na frigideira, óleo ferveu e deixou o delicioso pastel douradinho. Quer saber onde foi essa cena, ô Dani? Onde? Foi na cidade de Jangada, lá no Mato Grosso, mesmo estado, de onde o ovo, fritaram o ovo na semana passada. Mas esse óleo tá desse jeito por causa do calor? Não é possível. Ah, 44 graus, será que tem capacidade, ô Dani? Eu acho que já foi meio quentinho pra fora, não? É, tô achando. Vamos chamar o nosso detetive. Vamos mandar o nosso Sherlock Holmes lá. Se bem que do jeito que é aqui, capaz que o Garavine e o Bittencourt vão brigar por aí, só porque vão comer o pastel depois. Vão. E outro, o Garavine promete e não cumpre, né, Darlson? Tá queimado. Tô acompanhando isso daí desde a sexta-feira, hein? Aquele ali tá queimado. Nós só vamos mandar ele por... Só vamos mandar ele pro lugar onde tiver alagamento. Só coisa ruim agora, as comidas vão deixar com o Bittencourt, porque ele trai. E com o Rafael Batalha também.